Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora um vídeo diferente. Hoje não é uma aula de história, hoje é um tutorial. Hoje a gente vai falar sobre Twine. O que é o Twine? Twine é uma ferramenta para a criação de histórias não lineares. Como é que você chega ao Twine? Você digita Twine no Google e provavelmente o primeiro resultado que vai aparecer para você é justamente o site para essa ferramenta. Ou então você pode digitar twinery.org e aí você já vai chegar até o site. É esse site aqui. O site está em inglês, mas não precisa ficar com medo. A ferramenta em si você consegue usar em português e não vai ter nenhum problema. Aqui tem uma definição rápida do que é o Twine. O Twine é uma ferramenta de código aberto, open source, para contação de histórias interativas e não lineares. O que é uma história interativa e não linear? Quando você lê um livro, isso é uma história linear. Ela tem um começo, meio e fim fixos. Não importa quem leia aquele livro, o começo, o meio e o fim não se alteram. E o livro não é interativo em si. Você pode imaginar as coisas que estão se passando no livro na sua cabeça e cada um vai imaginar de uma maneira, mas o que o livro está dizendo é sempre a mesma coisa e você não interage, você apenas absorve aquilo que o livro te oferece. Como é que você usa o Twine? Existem duas formas de usar o Twine básicas. Você pode usar ele online e aí você vai clicar aqui nesse link, use it online, você clica aqui e você é elevado ao Twine. Tem uma tela de abertura na qual você vai ver um mini tutorial muito breve. Você pode pular se quiser ou eu recomendo que cada um possa ler com calma depois esse mini tutorial. E aí você chega nesse ponto aqui do Twine em que você pode criar histórias, importar arquivos, enfim. Tem uma série de opções aqui na barra lateral direita e você pode, aqui nessa tela principal que está em branco aqui na minha tela, você pode ver as suas histórias que você já criou ou que você importou de arquivo dispostas uma ao lado da outra por ordem alfabética ou por ordem cronológica. É possível usar o Twine assim online? É. Não há nenhum problema e nenhuma das funcionalidades da ferramenta vai ser perdida. Eu não sou contra usar online. Você vai me perguntar, então usando online eu posso em outro computador, em outro dispositivo, em outro lugar continuar a história que eu estava fazendo de onde eu parei? Não. Por quê? Porque a ferramenta está online, mas os arquivos que você criou com ela não ficam online. Eles ficam guardados na memória da sua máquina. Eles ficam na memória caixa do seu navegador. Se você, por algum motivo, vier aqui nos três pontinhos abrir o histórico e mandar apagar o histórico, os arquivos que você criou no seu Twine online vão ser apagados. E não tem muito o que você possa fazer. Se você não apagar, tudo bem, eles vão continuar lá, mas talvez para pessoas que usem limpadores de caixa, de navegador, otimizadores de desempenho de celular, de computador, muitas vezes esses aplicativos, esses programas de melhoria de desempenho, eles acabam apagando a memória e o histórico do seu navegador. E você pode, por acidente, ter a sua história, na qual você estava trabalhando de forma tão empenhada, deletada, a não ser que você mande exportar o arquivo. E aí você pode fazer isso online também. Você tem uma maneira de exportar o arquivo para alguma pasta de sua escolha e nomeie o arquivo da forma que você quiser no seu computador. Mas eu sou uma pessoa velha e antiquada e eu prefiro baixar o Twine para a minha máquina. Como é que se faz isso? Quando você clica aqui em Download, ele vai baixar o arquivo para a sua máquina. Ele vai para a sua pasta padrão de downloads. Você simplesmente vai clicar aqui, ele vai pedir para você confirmar se você deseja realmente executar esse software. E aí você pode apenas clicar em Executar. Quando você pedir para executar, você pode clicar apenas para mim. E aí sempre que você voltar na sua conta, ele vai estar lá. Se você clicar para instalar para todas as pessoas que usam essa mesma máquina, outras pessoas vão ter acesso a esse programa também. Não faz nenhuma diferença para a gente. Você clica em Próximo. Você vai escolher o destino onde você quer instalar. Para a maioria das pessoas, o destino padrão vai ser a melhor opção. Basta clicar no botão Instalar. Eu não vou apertar ele aqui porque eu já tenho ele instalado na minha máquina. Eu sobreporia e talvez apagaria tudo que eu já tenho gravado e produzido no meu Twine. Então você simplesmente vai clicar em Instalar, vai seguir o processo até o final e vai se guiando pelas mensagens que vão sendo exibidas nessa caixa de texto que vai falando aqui contigo. Eu vou clicar em Cancelar porque eu já tenho o Twine instalado aqui na minha máquina. E aí você tem a opção de criar no final da instalação um atalho para o Twine na sua área de trabalho, que foi o que eu fiz. Eu criei e agora vou abrir o meu Twine aqui. Quando eu abrir aqui o Twine, eu vou ver sendo exibidas as histórias nas quais eu já comecei a trabalhar, que eu já comecei a criar. Vou clicar aqui em Criar uma nova história, mais história. E eu vou criar aqui a chamada história de teste, para a gente testar aqui a ferramenta. É isso mais ou menos que você deve ver na sua máquina. Eu acho que a minha está em modo noturno, então ele aparece com o fundo da tela escuro, mas acho que você tem como mudar essa opção. Provavelmente por padrão vem o fundo de tela, mas claro, isso também não faz a menor diferença. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tem um desenho de uma casinha, em que você vai para a home, você vai para a tela inicial do Twine, onde estão lá listadas as histórias todas que você criou. Aqui você tem o nome da história que você criou, que você pode alterar depois à vontade, não tem nenhum problema. Você depois que criou a história, você clica aqui e vai em Renomear História. Existe aqui também a opção Publicar para Arquivo. Clicando aqui você consegue salvar o seu jogo na pasta da sua escolha. Aqui no seu computador. E fica muito mais fácil você manipular, enviar por e-mail, enviar por WhatsApp, compartilhar com pessoas que você queira ou publicar na internet. Tem aqui a opção Busca Rápida. Quando você tem uma história realmente grande, na qual você tem muita coisa já escrita, às vezes você quer encontrar um trecho específico da sua história. Em vez de ficar catando milho, procurando pedacinho por pedacinho, você vai aqui na Busca Rápida. Existem formas de você mostrar os ícones aqui da sua tela principal da sua história. Você pode diminuir um pouco o tamanho. Se você tiver muita coisa escrita, pode ser que seja útil para você poder ver todo o texto disposto aqui lado a lado. Ou você tem opções intermediárias de exibição da sua história. Ou a opção padrão, que é essa opção aqui em que os trechos ficam aparecendo maiores. Quando você clica na opção Testar, ele faz o teste para ver se tem algum bug, algum link quebrado, algum problema dentro da história que você criou. A opção Jogar, quando você já tiver alguma coisa produzida, é legal para você ver mais ou menos como é que o seu arquivo vai ficar antes de você precisar publicá-lo para arquivo. Você já pode clicar no Testar, ele gera uma versão temporária do seu jogo que você pode experimentar e ver se ela está funcionando do jeito que você espera, sem que você precise publicar para arquivo primeiro. E a opção mais importante vai ser para a gente aqui agora esse botão verde no canto inferior direito, chamado Mais Passagem. O que significa esse botão Mais Passagem? O Twine funciona com esses blocos de texto que você pode mover e arrastar pela sua tela como você quiser. Esses blocos de texto são deletáveis. Você pode clicar aqui na lixeirinha e vai deletar essa passagem. Você pode clicar aqui no botão da canetinha, do lapisinho, e você consegue editar o texto que está presente aqui dentro. Você pode clicar no botão de Play para testar a história a partir da passagem que você quiser. Às vezes você tem uma história muito grande, com muitas passagens. Você já testou o começo da sua história e sabe que está funcionando. Você quer testar agora só o finalzinho da história. Você não precisa testar ela inteira. Você pode clicar aqui com esse botão de Play na passagem que você quiser. E você vai conseguir jogar a partir dali. E tem esses três pontinhos aqui em que você consegue algumas opções extras. Em que você pode mudar o formato desse bloco de texto, dessa passagem. Como é que funciona esta passagem? Você dá um duplo clique aqui nessa passagem. E aqui você pode nomear a sua passagem. Você tem a parte das etiquetas, das tags. Depois eu vou falar eventualmente sobre como é que funcionam essas tags e para que elas servem. Por agora elas não servem para nada. E existe aqui essa opção em que você pode dar um duplo clique. E você consegue escrever qualquer coisa que você quiser aqui no lugar. Blá, 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 blá. E você escrever o texto que você quis. Você pode aumentar aqui o tamanho da sua tela. Para você ter uma visão maior do seu texto. Você pode colapsar, voltar para o tamanho menor. Ou você pode clicar aqui para fechar a sua passagem. Quando você clicar aqui em jogar, ele vai te mostrar exatamente o que você escreveu. Blá, 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 blá. Um ponto muito importante sobre o Twine é que o Twine tem muitas potencialidades. E sendo um programa de código aberto, isso significa que o desenvolvedor que criou esse programa, ele disponibilizou o código fonte de como esse programa funciona, o DNA desse programa, para que outras pessoas pudessem, de forma gratuita e livre, editar, mexer, distribuir, modificar, como bem entendessem. Por isso, o Twine acabou se tornando uma ferramenta muito poderosa, na qual você consegue fazer muita coisa. Uma das características mais importantes do Twine é o modo formato, o formato da sua história. Aqui, quando você clica do lado do nome da sua história, nessa seta para cima, você vai ver algumas opções, a gente eventualmente vai falar sobre elas, editar o JavaScript da história, editar a folha de estilos, mudar o formato. A parte do formato é uma parte extremamente relevante. Vamos clicar aqui na parte mudar formato da história, para você entender o que isso aqui possibilita para a gente. Dentro da ferramenta Twine, existem modos de trabalho diferentes, existem características diferentes que você pode modificar nas configurações do Twine. A opção padrão, quando você baixa o Twine pela primeira vez, ele vem selecionada essa opção aqui. Harlow 3.2.1 é a versão mais atual do Harlow. Já tivemos versões anteriores do Harlow, a versão 2 e a versão 1. Hoje, a gente está na versão 3 do Harlow, ela é a mais moderna. Outra versão que também é muito popular é a Sugarcube. A Sugarcube é mais poderosa que o Harlow, ela permite fazer mais coisas, mas para que você consiga fazer mais coisas com a Sugarcube, você precisa ter alguma noção básica de programação, de linguagem, de programação de linguagem HTML, JavaScript, e aí você pode fazer bastante coisa realmente. Mas para quem não sabe, para quem é muito iniciante, a minha recomendação é que coloque no modo Harlow, no mais avançado que tiver. Não tem motivo para ninguém escolher o Harlow mais antigo, a não ser que você já tenha uma história começada num Harlow mais antigo. Suponha que você comece hoje a produzir a sua história no Harlow 3.2.1 e amanhã, ou daqui a seis meses, ou daqui a um ano, surge uma versão mais moderna, a versão 4 do Harlow. Se a sua história estiver muito avançada e se essa nova versão do Harlow tiver modificado algumas características do funcionamento da ferramenta, pode ser que mudar o formato da sua história no meio crie alguma incompatibilidade ou algum erro. Então, para quem já tem uma história muito avançada, você deve manter o formato da história em que você já estava trabalhando. Isso é o mais prudente. Mas para qualquer um que vá começar uma história do zero, o ideal é escolher a versão Harlow, principalmente a que tiver uma numeração maior, a que tiver a versão mais recente. A versão Harlow é muito mais amigável para o usuário iniciante e ela é muito mais fácil de entender. Ela usa um sistema de cores para te mostrar o funcionamento do seu código e aí com esse sistema de cores fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo. Então, vamos passar para a versão Harlow 3.2.1. Um detalhe importante, você pode ter cada uma das suas histórias do Twine em um formato diferente. Você não é obrigado a ficar só com a versão Harlow, toda ela em todas as suas histórias, ou só com a versão Sugarcube. Você pode alternar entre uma versão e outra. Isso, inclusive, é uma forma excelente de você aprender as diferenças e as potencialidades de cada formato. Mas vamos ficar por hora com o formato de história Harlow 3.2.1, que é a mais moderna aqui na minha instalação, nesse momento em que eu estou gravando. Vamos lá. Parece que mudou pouca coisa, mas se você reparou, na versão Sugarcube que estava exposta antes, tinha a passagem sem nome, tinha a etiqueta e já vinha aqui a opção de escrita do texto. Aqui, com a versão Harlow, você percebe que existem várias opções num menu. Você pode diminuir, colapsar esse menu ou ampliá-lo. E aí, aqui você já começa a ter uma visão um pouco mais direta do potencial de como essa ferramenta funciona. Para a gente ficar no modo mais fácil, eu vou começar da forma mais básica possível. Como é que se linkam, como é que se ligam duas passagens diferentes para criar uma história complexa. Eu vou começar a inventar uma história fictícia e hipotética aqui. O professor decidiu iniciar a gravação de um tutorial sobre Twine. No meio da gravação, ele ouviu um barulho muito estranho vindo da janela. O que o professor faz? E aqui começa a parte bonita do Twine. É aqui em que você começa a produzir a interatividade e a não linearidade. Eu quero criar, para a pessoa que estiver lendo essa história que eu estou compondo agora, duas opções de condutas diferentes, que vão permitir que o leitor barra jogador possa direcionar a história para o lado que ele quiser. Então, eu quero colocar aqui uma primeira opção, na qual eu digo o seguinte. O professor abriu a janela para ver o que havia lá fora. Ou, ou a opção, o professor ficou com medo e se escondeu debaixo das cobertas. É isso que eu quero que sejam as opções do meu jogador. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho, de fato, uma não linearidade na história. Se eu fechar essa primeira passagem, eu vejo que nada mudou aqui na minha tela inicial. Quando eu voltar com um duplo clique para essa minha primeira passagem sem nome, para que eu transforme cada uma dessas duas frases aqui em caminhos diferentes dentro da minha história, eu preciso colocar duplo colchete de abertura e um duplo colchete de fechamento. E aí você vê que, quando eu botei o duplo colchete de fechamento, ele acabou de mudar as cores do colchete. Essa é uma das vantagens do Harlow que o Sugarcube não tem. E aí, eu não sei se você reparou, mas aqui os colchetes duplos ficaram roxos. Quando eu coloquei os colchetes duplos de fechamento, os de abertura e fechamento ficaram com uma cor lilás. Se eu fechar aqui agora, eu percebo que eu já criei uma segunda passagem de forma automatizada dentro da minha história. Eu não precisei clicar em nova passagem para alincar as duas. Dentro da primeira passagem, quando eu selecionei um trecho de texto e coloquei nesse trecho de texto colchetes duplos abrindo e colchetes duplos fechando, isso já gerou automaticamente para mim uma nova passagem e esta nova passagem tem como título exatamente o texto que estava entre colchetes. Se eu quiser criar para a segunda opção, para a segunda alternativa, o mesmo princípio, eu coloco de novo colchetes duplos aqui abrindo e, de novo, colchetes duplos fechando. E agora, quando eu fechar essa passagem, você vai perceber a mágica do Twine acontecendo. Pronto. Agora eu já tenho uma história não linear. Essa outra passagem aqui, se você reparar, ela tem como título da passagem a segunda alternativa lá do meu texto. E, a partir daqui, eu posso criar uma história do tamanho que eu quiser, criando passagens e mais passagens e mais passagens que vão se ligando umas às outras e se combinando. E elas podem ficar mais ou menos complexas conforme a vontade de quem está produzindo e escrevendo. Aqui, dentro de cada uma dessas opções, eu posso clicar e escrever mais coisas. Não existe, a princípio, um limite de links que eu possa fazer entre passagens. Só que, se você começa a criar muitas passagens, elas têm muitos links entre si, elas podem acabar ficando um pouco complexas para você gerenciar o que está acontecendo. Então, sempre é bom ter cautela na forma como você escreve e produz a sua história não linear, para que ela não se torne confusa demais para você enquanto a produz. Sempre é de bom tom que você, de vez em quando, vá testando a sua história para ver se tudo o que você fez até aqui está funcionando. O que eu vou fazer agora, eu vou clicar aqui no canto inferior direito, do lado do botão verde passagem, tem o botão jogar com o símbolo aqui de play. Eu vou clicar aqui para ver exatamente o que vai acontecer. E eu sei que a minha história vai começar desta primeira passagem, porque é aqui que tem um foguetinho verde, tem essa bolinha verde com uma coisinha branca. Isso é um foguetinho, isso aqui indica que a minha história está começando daqui. Clico para jogar e pronto, o professor decidiu iniciar a gravação de um tutorial sobre Twine. No meio da gravação, ele ouviu um barulho muito estranho vindo da janela. O que o professor faz? O professor abriu a janela para ver o que havia lá fora. O professor ficou com medo e se escondeu debaixo das cobertas. Pouco importa onde eu clico, eu ainda não produzi o texto das demais passagens, então elas vão mostrar o mesmo texto padrão. Vamos voltar lá para o Twine. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou abrir essa passagem aqui do professor abrindo a janela. Quando o professor abriu a janela, um enorme morcego entrou batendo suas asas assustadoramente. Pronto, eu escrevi mais alguma coisa aqui nessa passagem. E nessa outra passagem aqui, eu também vou escrever um texto. O professor ficou com medo e se escondeu debaixo das cobertas. Aqui, nessa segunda passagem, eu vou escrever o seguinte texto. O professor se escondeu, mas depois de alguns segundos, ele pensou. Preciso ter coragem e ver o que está havendo. Eu quero agora que a minha história aqui se ligue com a passagem paralela. Eu quero que essa passagem do professor que ficou com medo e se escondeu debaixo das cobertas se ligue com a passagem do professor corajoso que foi lá olhar a janela. No final das contas, isso é uma estratégia, uma tática muito útil para você criar histórias não lineares, mas limitar um pouco o tamanho dessa não linearidade. Porque no final das contas, se você de fato criar para cada escolha um caminho completamente diferente, existe o risco de virar uma história tão grande que você não consiga dar conta de escrevê-la inteira. Então, em diversos momentos, é útil fingir, simular, dar uma aparência de não linearidade, mas fazer com que essas passagens que se separam em um determinado ponto da história voltem a se encontrar posteriormente. Então, o que eu quero fazer aqui agora é linkar essa passagem. O professor ficou com medo e se escondeu debaixo das cobertas. Nessa daqui, o professor abriu a janela para ver o que havia lá fora. Eu quero linkar essas duas. E aí eu vou escrever o seguinte texto. Eu quero que essa frase, o professor tomou coragem e foi abrir a janela, eu quero que ela se ligue com esta passagem aqui. Quando o professor abriu a janela, um enorme morcego entrou batendo suas asas assustadoramente. Como é que eu ligo passagens? Eu tenho que colocar o colchete duplo abrindo e depois o colchete duplo fechando. Quando eu faço isso, eu consigo criar links para novas passagens. O texto que eu colocar aqui entre os colchetes duplos, ele vai criar uma nova passagem cujo nome da passagem é o conteúdo dos colchetes duplos. Só que, às vezes, eu tenho um problema que, às vezes, fica um pouquinho difícil de resolver, que é o seguinte, eu quero que esta frase, o professor tomou coragem e foi abrir a janela, leve para esta passagem aqui. Quando o professor abriu a janela, um enorme morcego entrou batendo suas asas assustadoramente. O problema é que eu precisaria colocar este título aqui, o professor abriu a janela para ver o que havia lá fora, eu preciso colocar isso aqui dentro de colchetes duplos nesta passagem. Mas aí o problema é, eu quero que o colchete duplo leve para aquela outra passagem, mas que o texto que o jogador está vendo seja diferente do título da passagem a qual eu quero linkar. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor. Se eu colocar aqui um duplo colchete e um outro duplo colchete aqui fechando, quando eu fechar isso aqui, eu criei uma passagem nova. Eu não quero essa passagem nova, eu vou deletar isso aqui. Eu quero fazer com que esta seta aqui, com este x vermelho, se ligue aqui neste ponto, sem que eu precise mudar o título e sem que eu precise colocar aqui neste texto dentro do colchete o mesmo nome da outra passagem. Como é que eu faço isso? Eu tenho que clicar aqui para colocar uma barra vertical, não é a barra inclinada. é a barra vertical. Como é que funciona essa barra vertical? Tudo que tiver à esquerda da barra vertical é o que o meu jogador vai ver quando for jogar o jogo. Tudo que está à direita da barra vertical, dentro dos colchetes duplos, é o nome da passagem na qual eu vou linkar esta aqui que eu abri. Então, eu quero que este texto, esta passagem aqui, deixa eu deletar este pedaço, eu quero que esta passagem aqui se ligue a esta. Então, deixa eu copiar este nome aqui. O professor abriu a janela para ver o que havia lá fora. Ctrl C. Venho aqui e colo isso depois da barra vertical. Pronto. Agora, o texto, o professor tomou coragem e foi abrir a janela, é o que o meu jogador vai ler. O texto, o professor abriu a janela para ver o que havia lá fora, é o nome da passagem na qual estes duplos colchetes vão se ligar. Vamos fechar que acho que agora vai ficar mais claro. Pronto. Eu consigo fazer com que o meu jogador veja um texto, mas o nome da passagem seja outro. Inclusive, minha recomendação é que os nomes das passagens tendam a ser nomes menores. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou chamar esta primeira passagem aqui de passagem 1. E eu vou chamar cada uma das alternativas que vem da passagem 1 de 1A e 1B. Eu quero chamar este nome aqui, esta passagem aqui, de 1A. E eu quero chamar esta passagem aqui de 1B. E aí fica um pouco mais fácil de você gerenciar mais ou menos o que você está interligando. Quando você clicar aqui na passagem que deu origem a esta bifurcação, você vai ver que ele acabou mudando o conteúdo dentro aqui da passagem. Então, o que eu tenho que fazer é escrever. O professor abriu a janela para ver o que havia lá fora. E vou colocar a barra vertical. A barra vertical no teclado de um computador normal, um teclado padrão, ela fica do lado do botão Shift. Entre os botões Shift e o botão Z. Você vai ter que apertar o botão Shift e clicar neste botão que fica ao lado. E ele vai criar a barra vertical. E aí, quando você cria esta barra vertical, você vê que ele linkou na passagem de nome 1A. Mas o texto que o jogador vai ver é o professor abriu a janela para ver o que havia lá fora. Aqui, na passagem que ele acabou mudando o nome de forma automática para 1B, eu vou fazer a mesma coisa. O professor ficou amedrontado e se escondeu debaixo das cobertas. Eu quero que este texto apareça, mas que a ligação seja com a passagem de número 1B. Pronto. Agora vamos testar para ver o que aparece. O professor abriu a janela para ver o que havia lá fora ou o professor ficou amedrontado e se escondeu debaixo das cobertas. Vamos clicar na primeira passagem. Quando o professor abriu a janela, um enorme morcego entrou batendo suas asas assustadoramente. Ou, se eu tivesse clicado em o professor ficou amedrontado e se escondeu, ele me daria posteriormente a opção de tomar coragem e ir para a tela da janela e abrir a janela e deixar o morcego entrar da mesma maneira. Percebe que o texto que está aparecendo aqui, linkado de azul, o professor tomou coragem e foi abrir a janela, o professor abriu a janela para ver o que havia lá fora, é diferente do nome das passagens. A forma padrão do Twine linkar as passagens é o texto que aparece entre colchetes será o nome da passagem para a qual você está ligando. Mas, se você puser a barra vertical, você consegue mudar o nome da passagem para a qual você está interligando e o texto que o seu jogador vai poder ver. Essa, eu acho, é a forma mais fácil de se criar uma história dentro do Twine. A partir daqui, o jogador ou o criador só precisa de imaginação para escrever a história da forma como ele bem entender, criar a história mais complexa, mais cheia de reviravoltas, mais cheia de plot twists que conseguir pensar e criar bons finais e, enfim, engajar os jogadores e os leitores para que o resultado seja divertido. Esse é o básico. Eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre como mudar a cor do texto, como mudar a cor do plano de fundo, como mudar a cor dos links, como mudar o tamanho da letra, como mudar a fonte da letra, como mudar a aparência, a estética do jogo, como um todo. Isso é uma opção também. Isso não é essencial para uma história, mas é uma opção que incrementa a estética, a aparência do jogo e torna a experiência toda mais agradável e mais bonita. Mas por hoje é só. Eu vou encerrando por aqui. E, como sempre, não esqueça de lavar muito bem as suas mãos.